Embaixo daquela coraça, é uma mulher quente. Ei! Você não falou que era pra eu entrar no personagem? É, mas não é pra você exagerar. Estava te chantageando. Ah, é por isso que vocês brigavam tanto. Eu vou matar você. É, mas... Eu vou matar ela. Eu vou matar ela. Era isso que você queria, moleque? Meu filho não é moleque. Você acha que o Jonas ia ficar com você se eu não tivesse feito o servicinho sujo? Você vai sair daqui agora! Você vai sair daqui de nada! Você vai sair daqui! Eu quero dar dinheiro! Vai embora! Vai embora! Trabalhei! Trabalhou! Não resiste meu dinheiro! Sujo! Não vai perder o dinheiro! Você vai embora! Sai! Sai daqui! Sai daqui! Sai daqui! Sai daqui! Para eu ter você! Baja chuta! Cadê a camisa de poça da doizinha? Ah! Braca! O que foi? Fala! 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 Fala!